Nós temos milhares de caixões, temos bastante covas, temos bastante coveiros que vão trabalhar 24 horas, você pode morrer tranquilo. Olha o tipo de notícia que chega pra gente. Nós estamos vendo notícias de pessoas que estão atacando supermercados, estão saqueando supermercados, já chegamos a esse ponto. Mas eu quero dizer pra você, você está perguntando pra mim, aonde está Deus, pastor Ciro? Aonde está Deus? Me responde, por que está acontecendo essas coisas? Eu vi, nós começamos a ouvir notícias, eu vi notícias, eu vi a notícia do CEO, do CEO da Boeing. O CEO da Boeing, ele não é qualquer pessoa, ele é o que administra a Boeing, não é qualquer linha, é companhia aérea, a Boeing é a maior que fabrica aviões pro mundo todo, não é uma American Airlines, não é uma Delta, não é uma Air Canadian, é a Boeing. Ele disse assim, olha, nós temos duas notícias pra dar, uma notícia boa, uma notícia ruim. A notícia boa é que, em setembro, talvez 25% das pessoas já vão poder voltar a viajar de avião. E em janeiro, cerca de 50% das pessoas que viajavam vão poder voltar a andar de avião. Mas qual que é a notícia ruim? A notícia ruim é que, ele que disse, é que o transporte aéreo civil está fadado a não existir mais. Pelo menos de maneira internacional. Olha só que ponto, será que a nossa vida vai mudar depois? Essas são as notícias que nós ouvimos. E a gente fica nesse, essa gangorra emocional que eu vou falar pra você, eu particularmente também sinto. A gente fica na expectativa, olha agora, vai começar a flexibilizar, a gente recebe notícias, olha, tal data. E a hora que a gente está pronto pra reiniciar alguma coisa, fazer os trabalhos, vem a notícia. Quarentena, vai se estender, vamos ficar presos. Aí, a gente começa a se questionar. Pastor, mas onde que está Deus? Será que Deus está permitindo essa quarentena? Permitindo esse tipo de vírus nos atacando? Uma coisa que é um inimigo invisível, que a gente não sabe como enfrentar. Nem as autoridades estão perdidas. Manda a gente ficar em casa, mas o número de pessoas que morrem em casa é maior. E a pergunta é, aonde está Deus? Como que Deus pensa, pastor Ciro? Como que Deus pensa? Como que Deus vê? Será que Deus está fazendo a gente passar por essa aprovação, porque Ele está querendo corrigir a gente? Será? Será que eu sou pai? Eu acho que tem muitos pais me assistindo aqui. Você faria isso? Como que são os pensamentos de Deus? O senhor tem resposta, pastor Ciro? Como é que Deus pensa? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz lá em Isaías 55, capítulo 55, do 8 ao 11. Pois os meus pensamentos... Deus está falando da forma como eu penso. A forma como eu penso. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O pensamento que o Ciro tem, o pensamento que o Ciro tem de preocupação, de começar a fazer uma projeção do futuro, não são os pensamentos de Deus. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Nem o que você traça, nem os seus planos são os planos de Deus. Declaro o Senhor. Assim como os céus, são mais altos do que a terra. Também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Alguém de aqui já deve viajar de avião. Eu já viajei de avião. Quando o céu está limpo, não tem nuvem, principalmente à noite. Você consegue ver uma cidade, luzes aqui. Você consegue... Que altura tremenda. E você imaginar que não tem fim. Esse é o comparativo que Deus está fazendo para a gente ter uma noção de como são os pensamentos de Deus. São mais altos do que o céu. Versículo 10. Assim como a chuva e a neve. Descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazem-no brotar e florescer, para ela produzir semente e para o semeador e pão que o come. Deus está fazendo uma analogia, assim como a chuva, você sabe que a chuva cai do céu, a neve cai do céu, mas ela rega a terra para fazer brotar e fazer florescer. Para produzir semente e para o semeador e pão para o que come. Assim também acontece, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. A palavra que Deus diz é como chuva, que ela vai, ela desce, mas ela irriga. Ela irriga a nossa terra seca e faz brotar e florescer e produzir semente para o semeador. E pão, pão espiritual, pão para o nosso emocional, para o que come. Assim é a palavra de Deus, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. A palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará para mim vazia. O que Deus tem falado, os pensamentos que Deus tem, eles não voltam vazios. Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Qual que é o desejo de Deus? Esse é o pensamento de Deus. Como é que Deus pensa, pastor Ciro? Esse é o tipo de pensamento que a gente tem que, que a gente fica tentando resolver na nossa mente. Como que Deus pensa? Deus pensa dessa maneira. Você está achando que as coisas vão acabar, você está achando que as consequências dessa quarentena, dessa paralisação vão ser, vão ter consequências terríveis. que você não vai conseguir administrar, mas Deus está dizendo que os pensamentos dele são maiores, que os planos dele são maiores, e que os caminhos dele são maiores. Essa é a forma que Deus pensa. E Deus também fala. Como é que Deus fala, então, pastor Ciro? Lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, diz assim, como está escrito? Eu constituí pai de muitas ações, ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em que creu, o Deus que dá vida aos mortos. Esse é o nosso Deus que dá vida aos mortos. Pastor, eu perdi todos os meus clientes. Pastor, minha empresa está falindo. Esse é o Deus que dá vida aos mortos, que faz seus clientes voltarem, que faz o relacionamento voltar ao normal. Esse é o tipo de Deus que nós servimos. Mas, o mais importante, e chama a existência, as coisas que não existem, como se existissem. Essa é a forma que o nosso Deus fala. Todo filho vai falar igual o pai fala. A minha filha, eu pego ela falando frases que eu falo. Será que nós temos falado como o nosso pai fala? Será que nós temos chamado a existência, as coisas que não existem, como se já existissem? O que é que você tem declarado? O que é que eu tenho declarado? Puxa, que situação, o mundo vai ser diferente, o mundo nunca mais vai ser igual. As pessoas vão andar com medo, porque o vírus é uma coisa que a gente não tem como detectar. A qualquer momento pode pegar, olha o número de mortes. O que é que você tem chamado a existência? Você tem chamado a existência o seu futuro? Você tem chamado a existência os planos que você tem feito, os sonhos que você tem feito? Aquilo que você quer realizar? Assim o nosso Pai Celestial é o que é que nós falemos. Nós vamos falar assim, chamar a existência. Em breve essa catedral vai estar cheia. Em breve nós vamos viver o sobrenatural. Não voltar à normalidade, mas voltar a algo sobrenatural nessa catedral. Em nome de Jesus, nas congregações. Com milagres, com pessoas que vão aceitar Jesus. A minha vida vai ser diferente, eu tenho que ser diferente, eu não posso ser um ciro normal antes da quarentena. Eu tenho que ser um ciro sobrenatural depois da quarentena. Essa quarentena tem que ter um propósito na minha vida. Eu tenho que começar a chamar a existência as coisas que não existem. É assim que nosso Deus pensa. Lá no Salmo 147, no versículo 4 diz, Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Põe a imagem das estrelas aí. Por que você está falando isso, pastor Círio? Olha só como é o nosso Deus. Estou falando da natureza do nosso Deus. A natureza do nosso Deus, Ele determina o número de estrelas. Qual o número de estrelas? Não dá para pôr aquela foto lá das estrelas? Quem sabe o número de estrelas? Deus falou para Abrão Brão, sai da tua tenda e olha para o céu e começa a contar as estrelas. Nós que vivemos aqui na cidade, a gente não tem dimensão do que são as estrelas, porque a luminosidade da cidade não faz com que a gente... Olha só, esse é o tipo de céu. Quando você vai, por exemplo, você vai no meio do... Quando eu fui lá em Goiás, longe de cidade, a cidade mais próxima era 40 quilômetros. Você olha para o céu e você contempla milhares, é forrado, não tem espaço. Parece que não tem espaço de tanta estrela. tem cores. Eu já fiquei... Se você não teve a oportunidade, um dia que você for em um sítio, em um lugar bem longe, olha para o céu e você vai ver o número de estrelas. Por que Deus fez isso? Não tem necessidade. Ele determina o número de estrelas e chama cada um para o seu nome. Mas por que chamar pelo seu nome? Porque o nosso Deus, Ele usa sempre de hipérbole. O que é hipérbole, pastor Ciro? Hipérbole, olha a definição do que diz o dicionário, hipérbole é uma figura de linguagem classificada como figura de pensamento, que consiste em exagerar uma ideia como finalidade expressiva. É um exagero. Hipérbole é tudo que é exagerado. Um exagero intencional na expressão. Por exemplo, estou morrendo de sede. Em vez de dizer, eu estou com muita sede. Nosso Deus usa de hipérbole. Por que, pastor Ciro? Quando que usa de hipérbole? Vamos dar um exemplo. Olha lá o que diz. Em Efésios, no capítulo 3, 20, diz assim que aquele que é capaz de fazer infinitamente hipérbole? Infinitamente, sem fim. Mais do que tudo que pedimos e pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Outra hipérbole. Quando Deus fez a promessa a Abraão, lá em Hebreus, no capítulo 6, de 13 a 14, diz assim. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E dizendo, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Mas lá no capítulo, no versículo 3, diz assim. Que jurou. Mas Deus jurou. Por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Mas Deus, para que precisa jurar? Para que Deus precisa jurar? Deus não tinha ninguém para jurar para cima dele. Ele jurou por si mesmo. Já viu alguém dizendo, eu juro por Deus. Usa o nome de Deus em vão. A palavra dele não vale nada. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Ele não tinha ninguém por jurar. Ele jurou por ele mesmo. Por quê? Para demonstrar que ele faz. Para demonstrar que quando ele faz a sua promessa a Abraão, ele está se comprometendo. Ele está falando, eu juro por mim mesmo. Senhor, eu juro por você mesmo. Por mim mesmo, por você. Eu estou dizendo para você que as minhas promessas, a minha palavra não volta vazia. Deuteronômio 1, 10 de 11, diz assim. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique mil vezes mais. E os abençoe conforme prometeu. Sempre hipérbole. Sempre é mil vezes mais. Segundo Pedro 1, 4, diz assim. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas promessas. Hipérbole. Podia ser grandes. Grandes. Grandes e preciosas promessas. Para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza. Desse jeito de ser. Da natureza de Deus. E fugissem da corrupção que há no mundo e causada pela cobiça. Lá em 2 Pedro 3, 8, diz assim. Não esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Hipérbole. Como assim? Mil anos é um dia? Para Deus é um dia mil anos? Quem que viveu? Nós não vivemos nem 10% de mil anos. O que a gente pode fazer em mil anos? Será, pastor Ciro, que se eu vivesse mil anos eu conseguiria fazer tal coisa? Para Deus é um dia. Para Deus é um segundo. Pastor, já faz dois meses que nós estamos em quarentena. Será quantos dias nós estamos em quarentena? Como que é esse tempo? Para Deus, mil anos é como um dia. Quarenta dias, sessenta dias, oitenta dias, é como um segundo. Esse é o nosso Deus, que tem uma natureza, que se revela através da palavra dele. Lá em Gênesis, no capítulo 15, do 1 ao 5, diz assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a tua recompensa. E lá no versículo 5, ele diz assim. Levanta-o. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe. Olhe para o céu e conte as estrelas. Espera aí. Vamos pensar aqui. Será que Abraão contou as estrelas? Eu não... Aquela imagem, já começa a contar. Um, dois... Por que Deus fez esse demonstrativo? Porque Deus usou como referência as estrelas. Para a gente ter uma ideia da dimensão da graça e do amor dEle para o conosco. Do que Ele pode fazer? Começa a contar. Ah, esqueci, perdi. Parei no mil e tenho que voltar de novo. Não consegue. Essa é a dimensão do nosso Deus. Então a gente fica vivendo triste, amargurado, sem esperança. Porque não tem essa dimensão de Deus. Ciro, qual a natureza de Deus? Essa é a natureza de Deus. E tudo depende. Você pode falar assim, pastor, mas é esse negócio de fé, de crer. Querido, Deus está se revelando para mim e para você aqui na Palavra de Deus. Como? Na Palavra dEle. Se eu deixar entrar no meu ouvido, esse instrumento aqui é muito importante. A fé vem pelo ouvir. E ouvir é a Palavra de Deus. Mas o temor também vem pelo ouvir. O temor vem pela CNN, o temor vem pela Rede Globo, o temor vem pelo YouTube. Tudo o que você está ouvindo. O que é que você tem ouvido? Você quer ouvir notícia ruim? Está fácil. Você quer ver quando estão mortos? Você pode acompanhar simultâneo. Os problemas que estão acontecendo, pastor, o povo já está vivendo um certo desconforto. Estão querendo sair na rua e atacar. Aí, aonde que eu vou me basear? As promessas desse Deus que é, que usa de pébole, que usa de exagero para comigo, para que eu tenha a dimensão de quanto Ele me ama, para que eu tenha a dimensão de quanto é a bondade dEle, a bondade dEle é exagerada. Porque Deus amou-se ao mundo de tal maneira. Essa tal maneira é uma hipérbole, não é como explicar. Que mandou seu filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a natureza de Deus. Como é que eu tenho que pensar, pastor Ciro? Baseado nas notícias, baseado nos meus pensamentos, o que é que eu vou fazer? Eu perdi meu emprego, pastor Ciro. A gente já está vivendo uma situação de que nós estamos já vendo que não temos condição de comprar comida. A minha empresa, pastor Ciro, eu tive que dispensar todos os meus funcionários, não sei como é que eu vou voltar. Os 600 reais que o governo deu já está acabando, pastor Ciro. Vamos olhar para onde? Vamos nos basear onde? Eleva os meus olhos para os montes e antes de virar o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu socorro vem do Senhor que criou todas essas estrelas e mostrou para mim, para eu contar cada uma. Que cada uma vai ser uma benção na minha vida. Esse é um Deus, um Deus exagerado. Será que eu posso ter as coisas, pastor Ciro, através da minha fé? Através de eu crer e usar a minha fé de maneira efetiva? Aí Marcos, Marcos no capítulo 9, versículo 23, Jesus disse. Se podes, será que você pode? Ele está fazendo a pergunta. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Seja na hora de saúde, seja na área de finanças, na área emocional, na área intelectual. Esse é o nosso Deus, que age de maneira exagerada. Que age com amor exagerado. Que age com uma graça exagerada sobre a minha vida. Nós podemos descansar nesse amor exagerado. Mas pastor, por que estamos passando por isso? Deus te guarde. Salmo 91 diz que mil vão cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós vamos ser atingidos. Levo de Salmos também diz que, Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai te faltar. Amém? Que você entenda como Deus pensa. E que você fale como Deus fala. Como é que Deus fala? Deus chama a existência. Deus chama a existência as coisas que não existem. Chama a existência as coisas que não existissem. Como se já existissem. Mas não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Esse é o tipo de fé que nós temos que fazer. Assim como nosso papai do céu fala. Nós vamos falar assim também. E a maior benção, a maior prova de amor, desse amor exagerado. Esse amor que Deus tem por nós exagerado é que Deus mandou o Seu Filho, Jesus Cristo. Para morrer por mim e por você. Se não fosse esse ato de Jesus Cristo, nós estaremos numa perdição eterna. Como muita gente que tirou a vida nessa quarentena e não tem esperança, mas nós temos uma esperança eterna em Jesus Cristo. Amém?